JIGPLAY No Youtube Brasileiro E compartilha com todo mundo Pra galera ficar sabendo das notícias também Beleza? Então vamos lá Vamos pra primeira notícia Mario Kart 8 Em parceria com o Nintendo Labo Galera Olha só que coisa maneira A Nintendo colocou o modo de compatibilidade Da Motoka Motoka aqui atrás Vocês conseguem ver aqui Motoka aqui atrás Que eu montei até ao vivo aqui no canal Nintendo Labo Você vai poder jogar O Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Utilizando a motinha A motinha do Labo Você coloca Cadê? Tem uma parte aqui que mostra Você coloca a tela do tablet Do Nintendo Switch aqui E dirige Logicamente deve estar pra jogar Com carro também No comercial aparece só a moto Mas É mais uma maneira aí De você jogar Você já pode jogar Com o Joy-Con separado Você pode jogar Mario Kart 8 Com o Joy-Con junto Com o Joy-Conzinho de lado Pode jogar com o Pro Controller E agora Pode jogar no modo portátil E agora você pode jogar Com a Motoka Ali ó Que eu montei Você não viu? Vou deixar aqui na descrição Uma live Eu fiz uma live montando a Motoka Tá? É uma live meio comprida Não sei se você vai querer ver Mas tá aí ó Compatibilidade Mario Kart 8 Deluxe Com Nintendo Labo Legal isso É só você atualizar O seu Mario Kart 8 Que gratuitamente Você vai conseguir utilizar Mais essa forma de controle aí Que é A moda Nintendo Labo Logicamente você consegue jogar também Sem colocar a tela do tablet aqui Você pode O que acontece O Nintendo Labo Você coloca um Joy-Con aqui Então você vai acabar utilizando Um Joy-Con também Né? Isso é É assim que funciona O O Nintendo Labo Tá? Então Mesmo se você não tiver Com a telinha aqui Você pode usar A motinha Né? Vocês podem estar jogando No modo dock E E você usar a motinha aqui No colo e tal Pra dirigir Como se fosse Aquele joguinho de modo Nintendo Labo Só que muito melhor Muito mais maneiro Achei interessante A Nintendo fazer isso Expandir os horizontes Do Nintendo Labo Já que Cara Tem como ter compatibilidade Com as coisas Sei lá Vai que a Nintendo lance Por exemplo Um Fatal Frame Pro Nintendo Switch E lance E você lembra Que aquele comercial Do Nintendo Labo Mostrava uma câmera Porque deve ter O Labo Verity Kit 2 E deve vir Com uma câmera Tinha uma Acho que tinha um rifle Uma tiradora Uma pistola Um negócio desse Então deve ter O Nintendo Verity Kit 2 Que deve vir com a câmera Vai que a Nintendo Lance um Fatal Frame E lance depois Um compatibilidade Com o Labo Eu acho que Cara O que vier O que agregar É bom Faz bem Né? Então se é pra somar Se é de graça Se é uma opção Por que não? Achei interessante Porque o Mario Kart 8 Deluxe Ele atinge Uma faixa etária Muito Ampla Sabe? A galera Criança de 3, 4, 5 anos Joga o Mario Kart Assim como Crianças de 20, 30, 40, 50 60 anos Jogam também Mario Kart É uma faixa etária Muito aberta Muito ampla Então A galera que comprou O Switch Que tem um Labo E tem criança em casa Geralmente quem comprou O Labo Tem criança A não ser que seja colecionador Gosto muito da Nintendo Que nem eu Tem o Labo Ficou curioso e tal Vai poder utilizar É mais Cansou daquele joguinho De moto do Labo Agora você pode jogar Mario Kart 8 Deluxe Também Dessa forma diferente A criança vai se animar A jogar de novo Ou então Se não tinha Compra e joga Achei interessante Nintendo continue fazendo isso Obviamente Não faz ser obrigatório Mas sim opcional Colocar Labo Em jogos já existentes Ou jogos novos Como forma opcional Pra mim É super bem vindo Beleza galera Então sai de um Anúncio da Nintendo Vamos pro rumor Que é o seguinte A versão de Dragon Quest 11 Que ninguém sabe Ninguém viu Que nem a Square Sabe dizer Quando irá sair O bagulho tá doido Cara Essa versão de Dragon Quest 11 Daqui a pouco Já até virou lenda A galera não sabe dizer A Square não sabe dizer Quando vai sair Não sabe dizer Quando Quando Que ponto tá Enfim Lembra que eu fiz Um vídeo anterior Se você não viu Dá uma olhada Que a Capcom Deixou escapar Que o novo Monster Hunter Vem pro Nintendo Switch Dá uma olhada No último vídeo Que eu fiz aí De notícia De informação O último foi Na verdade Foi de gameplay De Mario Tennis Esse com os inscritos Se você quiser dar uma olhada Tem uma live aí De uma hora e meia De gameplay Jogando com os inscritos Mas antes desse Eu fiz um vídeo De Monster Hunter Novo Que está pra sair Pro Switch A Capcom Deixou escapar Na sua reunião De investidores No Momento de perguntas E respostas E parece Que a mesma coisa A que aconteceu Com a reunião De investidores Da Square Enix Na 38ª reunião Anual Com os investidores Que aconteceu Na última semana Lá no Japão Durante o evento A Square Enix Aparentemente Comentou Que a versão De Dragon Quest XI Para o Nintendo Switch Vai ter conteúdo Adicional Do Playstation 4 Bom Pelo que eu entendi É Assim como a Capcom Provavelmente a Square Já se ligou Que o Switch Está um sucessasso Eu tenho certeza Que Project Octopath Vai superar As expectativas De venda Eu Aposto Que o Project Octopath Vai vender Um milhão Vai conseguir vender Um milhão Para um jogo De orçamento baixo Um jogo Meio nicho Que RPG De turno Uma arte HD 8 bits Não é todo mundo Que curte isso É um jogo desconhecido Não é uma franquia grande A franquia nova Pequena Modesta Exclusiva Para o Nintendo Switch E é o jogo Mais esperado Fire Embrace Já foi para 2019 Então é o meu jogo Mais esperado Para 2018 Eu vou comprar Esse jogo Mídia física Vou trazer para o canal Não vou fazer série No canal Mas vai demorar Porque é no Mídia física Então vou demorar Para trazer Project Top F Então Acho que a Square Sabe que só Project Top F É pouco Para ela conseguir dinheiro Em cima do Switch Já que o Switch Está fazendo O Switch é uma máquina De imprimir dinheiro Tudo que entra nesse console Vende É um absurdo E eu acho que agora Esse Quest está mexendo Os pauzinhos aí Para poder de fato A versão de Dragon Quest 1 Sair para o console E para remediar a situação Para não vir com uma Com uma imagem Tão feia assim Né cara A versão de 3DS E PS4 Já saiu no Japão Há mais de um ano E a versão do Ocidente E PS4 Já foi anunciada Para esse ano A do 3DS Nem falaram nada Então Acredito que não terá A versão de 3DS Para o Ocidente Deve sair direto A versão japonesa E ocidental Para o Nintendo Switch Tá Eu acho que isso aí Vai ser uma forma De pedir desculpas Ou então De falar assim Pô Demorou 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 Mas aí Temos aí Algo extra Tá Bom Vamos ver aí Se esse rumor Vai se tornar realidade Eu acho Que vai Por tudo isso que eu falei Acho que o Square Enx Já abre o olho E fala Opa Ali é uma fábrica De imprimir dinheiro É uma máquina De imprimir dinheiro Então Vamos investir ali Já que a Square Foi uma das empresas Que Cara Praticamente Não deu suporte Para o console Beleza? Para fechar esse vídeo Vamos falar Sobre Um Anúncio Um pronunciamento Que o Red Deu Bom O Red fala Que Multiplayer É a chave Do Switch Mas A Nintendo Caso console Continua tendo Experiências Single players Maravilhosas Tá Ele deu um pronunciamento Ele falou Algumas coisas Tá aqui na tela Eu vou deixar na descrição As palavras completas Dele Tá Isso aí Foi uma entrevista Que ele deu Para a IGN Tá O Red Fiz na América Quem não sabe Ele é o CEO Presidente Da Nintendo Da América Tá O que ele falou É o seguinte O Switch A sua proposta Foi com uma visão Multiplayer Ampla Ele teve uma O Switch Ele tem a sua proposta Do seu eu Ser multiplayer Por que galera Vamos lá Vamos pegar aqui O Switch Suitão da massa Ó Deixa eu ligar a tela Para não dar reflexo Suitão da massa Ele falou o seguinte O Switch Ele foi criado Para que Você pegar um Joy-Con Dá para o seu amigo Pega outro Joy-Con Fica para você E vamos jogar junto Então o multiplayer Faz parte da proposta Nativa do console Certo Olha eu fazendo besteira Mandando o Joy-Con ao contrário O pessoal Já teve um infarto Aí Vendo isso A proposta do Switch É ser multiplayer Nativamente Né Mas Isso não quer dizer Que a Nintendo Não lance jogos E não invista Em jogos Singleplayers Experiência singleplayers Afinal A Nintendo tem muita Disso Muito dela Tem esse negócio Singleplayer A gente vê aí O Mario Odyssey Maravilhoso Uma experiência singleplayer Tem core Tem mas é muito fraco A experiência core Ali é singleplayer Zelda Breath of the Wild Né Snowblade Chronicles 2 Então a Nintendo Não perde essa essência De singleplayer Que ela tem jogos Singleplayer muito bons O Metroid Prime 4 Provavelmente vai ser Singleplayer Eu acredito que Eles podem colocar ali Uma versão multiplayer Sei lá Alguma coisa A la Federation Force Eu gostaria de ver Sabe O Metroid Prime 4 Campanha singleplayer Boladona E um multiplayer Online E local extra Como se fosse O Federation Force 4 pessoas Fazendo uma missãozinha ali Eu acho interessante Porque eu vejo O Federation Force Um jogo bom Mas seria melhor ainda Se ele fosse o conteúdo A mais Pro jogo Metroid Prime Completo Eu espero que a Nintendo Faça isso Não deve fazer Mas eu acharia bom A Nintendo fazer isso É O Federation Force Teve uma boa ideia Assim como O Three Force Heroes Foi uma boa ideia Mas poderia vir também Como extra Em algum jogo Né Vamos lá Voltando pro assunto Que é isso aqui Né Então Mas a Nintendo também Sempre teve na sua essência O Colt Coop O que é o Colt Coop? É o Jogar junto No sofá Cara Nintendo 64 Gente Nintendo 64 Aqui ó 1, 2, 3, 4 entradas O primeiro console É ter 4 entradas Pra jogar E jogos que tem Funcionalidade de 4 entradas Diddy Kong Racing É um deles Mario Kart 64 É um deles GoldenEye 64 É um deles É Perfect Dark Enfim Vários outros jogos Então A Nintendo tem na sua proposta Também Multiplayer Ela colocou 8 cabeças Em Smash Bros O New Super Mario Bros Wii É o primeiro jogo Da Super Mario Plataforma Que você pode jogar Com mais de um personagem Ao mesmo tempo Não só mais de um personagem Sim 4 personagens Ao mesmo tempo Meu Deus do outro Sacou? Então a Nintendo Sempre teve Essa Sempre foi a empresa Mais apelativa No multiplayer Local E sempre teve Muito apelo Também Em jogos Single players Zelda Sempre foi Focada No single player Metroid O 2D Sempre foi Focada No single player Donkey Kong Embora Deve para jogar Dois É um de cada vez Não é Uma experiência Co-op Assim A experiência Co-op De Donkey Kong Veio mesmo Quando Encounter Returns Pro Wii Né Mas Ela A Nintendo Sempre teve Essas duas propostas Então Switch Nada mais Com isso Só que o que o Red Quis dizer É que a proposta Dele multiplayer É muito maior Do que a proposta Single player Porque ele Nativamente Já te permite Jogar co-op Com um console só Você comprou O Switch Você já está apto A jogar Curb Star Allies Mario Odyssey Donkey Kong Tropical Freeze Todos os jogos Que você pode virar O Joy-Con Até mesmo jogos De luta Como Street Fighter Né Ultra Street Fighter The Final Challenge Você pode jogar Então Boa Man R Tem vários jogos Que você pode virar O Joy-Coin E jogar junto Né Então ele Nativamente Já te dá Essa possibilidade Beleza Então por isso Que o Red Deu essa entrevista Para dizer que sim O Switch Tem uma aposta Muito enraizada Multiplayer Local Tá Online também Afinal ele lançou Splatoon 2 Mario Tennis É basicamente Logicamente dá Para jogar local Tem a companhia Single player Mas basicamente Ele é Para viver No multiplayer Assim como Smash Bros E Pokémon Vem aí Single player Mas aí Pokémon é mais um Pokémon você vai poder jogar Só com o Joy-Con Mas se você tirar o outro Da na mão do amigo Você vai poder jogar co-op Mais uma prova Que o Switch Nativamente É de co-op Mas no final das contas Não tanto esse Pokémon Que não tem um foco No competitivo Mas qualquer outro Pokémon Você joga a história toda Single player E depois a sobrevida Do jogo é multiplayer Né Online Então Essa mesclagem Entre single player E multiplayer Que eu entendo É muito viva E com o Switch Não poderia ser diferente Mas como o foco Estava mais no multiplayer Devido a sua Funcionalidade padrão De dividir o Joy-Con Ele deu um pronunciamento Dizendo que o single player Não foi esquecido Claro que com certeza não Barinhota 3 vem aí Metroid Prime 4 vem aí Com certeza vai vir o Pikmin O Lua Dimensions Né O Fire Emblem A gente sabe que é uma proposta Single player É um jogo já anunciado Para 2019 Então Essas foram as palavras do Red Ele foi muito feliz Não falou nada de novo Mas é bom ressaltar aqui Daí eu achei interessante Trazer nesse vídeo Para compartilhar Essa informação com vocês Beleza galera Então é isso aí Vou ficar por aqui Nesse vídeo de informações Do Nintendo Switch Então tá massa Espero que vocês tenham gostado Daquele like maneiro Se curtiu do vídeo Se esqueça de se inscrever Se não é inscrito Compartilhar com todo mundo Para todo mundo Conhecer e fazer parte Aqui do canal de gameplay A casa da Nintendo No YouTube brasileiro Rede só na descrição Caixa postal Até o próximo vídeo de notícia Live gameplay Valeu Fui